E olha, depois de sete anos sem funcionamento, hoje a piscina do Centro Olímpico de Prudente começou a passar por um processo de enchimento, viu? Hoje cedo, o prefeito de Prudente, Nelson Bugalho, e o secretário de Esportes, Claudinei Quirino, acompanharam essa fase inicial, que será enchida aí na altura de um metro e meio para testes de vedação. Depois que atingir a marca de um teste de um metro e meio, aí depois eles verificarem se está tudo certo, aí eles continuam, viu? Esse processo vai durar cerca de cinco dias. A piscina é tão grande que a capacidade dela é de 3 milhões de litros, viu? A previsão é só entregar a piscina em junho ou julho desse ano. Sabe a gente lembrar, pessoal, a reforma do Centro Olímpico começou em 2011 e é marcada por uma sequência de problemas em contratos com empresas e falta de verbas, né? Inclusive, tinha-se a ideia do Centro Olímpico preparar profissionais, preparar atletas para os Jogos Olímpicos do Brasil, que não aconteceu, né? Já passaram os Jogos Olímpicos e até agora a piscina não está pronta. Mas agora é realmente uma novidade esse processo aí que vai ser feito ao longo do mês de março, para quem sabe em junho ou julho a gente noticiar a inauguração para você. Música Música Música